Gostaria de saber se existe alguma teca para desenvolver a seriedade evolutiva. Pergunto porque tem dificuldade de me manter sério no dia a dia. Ok, então a primeira coisa, corta tudo quanto é processo de comédia que você vê no cinema. Só ver filmes mais sérios é de drama e de história. E corta também tudo que diz respeito a filmes de ação. Isso aí já vai te ajudar a pensar o que é a seriedade. Outra coisa é a seguinte, preparar, você se preparar para defender um verbete aqui. Isso aí é uma coisa séria também, pode estar certo. Garona. Professor, nessa semana lhe pedi orientação sobre os problemas que venho passando. Mesmo sendo tenexista e o senhor me disse para ficar firme que iria melhorar, porém tudo continua dando errado. Minha filha decidiu morar com o namorado em São Paulo, mas não conhecemos direito o direito do rapaz e nem a família dele. O meu companheiro está tentando se reabilitar e no trabalho teria uma reunião hoje, mas está péssimo também. Minhas forças estão se dissipando junto comigo. Paralelo a tudo isso, estamos levando a conscienciologia para a nossa cidade. Isso teria relação? O senhor pode ajudar? É lógico que tem relação. Então, fica firme, fica firme e olhe bem, quem manda em você é você, não deixe o sucediador tomar conta. E nada de pessimismo, fica otimista que os amparadores te ajudam. Se você ficar pessimista, vem os guias cegos. No DSEI enunciado, pode comentar o item presenciologia? Pois não. As energias conscienciais não sofrem a influência do tempo e do espaço. Por isso, desfazem as ausências, ou seja, colocam presente as pessoas distantes. A força presencial da consciência do amigo ou amiga se faz presente até na sua ausência física. O que você quer que eu fale sobre isso? O caminho é esse aí, eu acho que está mais do que claro. Pensa bem o que você vai fazer. Que ninguém perde ninguém. Todos os amigos, mesmo que estejam em outro continente, em outro país, a distância, muito longe daqui, você pode estar em contato com eles através da energia. Primeira coisa, as energias chegam primeiro do que você. As energias funcionam mais do que o seu cartão de visita. Paulo, o que você pensou aqui quando você colocou a verbofobia? Bom, eu acho que para a gente fazer, dentro desse assunto de mega análise, você tem que gostar de palavra, tem que gostar de léxico, tem que gostar de ler, leitura, até tem um verbete aqui, leitura, leitura antecipadas, que estão na remissiologia. Então, a lexicofobia, se a pessoa tem preconceito com palavras, tem tabus com algum tipo de expressão, tem medo de expressão, então, às vezes, a pessoa faz um tema, não quer fazer um verbete, às vezes, nosográfico, porque não quero falar de coisa negativa, só por isso, ou então ter preconceito com algum tipo de palavra, eu não vou poder ter preconceito com a mega análise, eu não vou poder omitir palavras que ali eu julgue, que tenham relação direta com o tema, porque eu, pessoalmente, não gosto dessa palavra, não gosto de usar essa palavra. Então, qualquer tipo de fobia com relação ao preconceito, a prioridade com relação à palavra, vai prejudicar a gente na hora de elaborar. É interessante, até a gente fazendo revisão, né, Rosa, acho que você tem, o pessoal que faz revisão tem essa experiência, às vezes, você sugere uma palavra, e eu tenho muito cuidado com isso, quando eu posso, né, porque, às vezes, você sugere um termo, uma expressão, uma palavra, mas não é a cara da pessoa, e, às vezes, ela não gosta, e, às vezes, ela se recusa, é muito engraçado. A pessoa fala, não, mas eu não tenho a ver com essa palavra. Então, é muito interessante como que o tipo, o vocabulário, né, como que a pessoa, aquilo expressa a personalidade dela, o tipo de palavra que ela gosta, o que é que ela... Você deve perceber muito isso, né? A incidência de, mais ou menos, palavras, com tais autores. Agora, o bacana é que, quando você escreve, você pode escolher as palavras, você pode ir nas suas preferências, você tem liberdade para isso, vai nas suas preferências, na palavra que você acha que você gosta mais, ou que exprime melhor o que você quer dizer. Agora, na hora de fazer a megaanálise, não tem jeito, você tem que ir no que colocar, no que o produto está pronto, o negócio está pronto, você vai ter que extrair do que tem. Então, isso mostra bem essa diferença, né? Quando eu escrevo, assim, eu acho ótimo também ter essa liberdade. Deve ocorrer, você, puxa, por que a pessoa não usou tal palavra? Cada uma, né, idiosincrasia, né? O João Paulo é uma léxico-pescaria. É, léxico-pescaria, bem isso, né? É isso aí.